E aí galera, quem que fala? O jogo mania mais conhecido como Warcraft e hoje eu vou jogar mais um desse do joguinho do Ferreire, né? Um dia as coisas mudaram porque eu atualizei, né? A gente estava ali 0.7, né? Agora tá 0.72, eu atualizei, vamos abrir aqui a loja. Mas continua todas as mesmas coisas, ainda estamos no dia 5 e agora eu vou pegar os cristais, né? Bora lá. Ok, o cristal tá aqui. Que carambas é isso? Ai caraca! Não! Ok, agora vamos lá guardar o cristal em casa. Eu já volto. Beleza galera, voltei aqui. Já estamos no outro dia, eu peguei os 3 cristais. E agora é só a gente abrir a loja e esperar um outro cliente. Gente, eu voltei aqui que o primeiro cliente ele rejeitou a gente, ele entrou na minha loja e foi. Mas não se preocupe porque já tá vindo outro, eu acho. É. Aqui, não, 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 aqui, a espada. Espada. Pega, 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 pega. Ele não pegou a espada Eu preciso de um martelo agora Tá bom Você precisa de um Great Hammer Tá Coloca 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 Game 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 Coloca 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 Martela 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 Entrega Olá Entrega Espera 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 Olá Coloca Queima 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 Coloca Martela Martela Esfria Esfria Coloca Compra Martela Junta Entrega Dorme